A nossa quarta live com muito orgulho, então eu também estou aprendendo, tá, gente? Vocês aí já são mestres de live, que eu sei. Mas hoje nós estamos aqui com a Sandra Gebara, que é diretora jurídica de gestão de riscos e de compliance da Via Varejo. Então a Sandra quase não faz nada, né? Já não fazia quando estava no escritório. Agora, então, no isolamento ou no distanciamento social, eu posso imaginar como é que está a vida dela. O doutor Davi Rechus, que eu vou chamar de Davi, porque a gente vai fazer aqui um bate-papo, a gente quer ficar pertinho, né? Então o doutor Davi Rechus, que é um advogado especialista em direito penal, também responde pelo penal da Vale do Rio Doce, não é isso, Davi? E eu imagino também os poucos perrengues que ele anda passando com tudo que a gente está vivendo no país. Não só como advogado, como dono de uma banca, né? Quer dizer, sócio principal, a banca leva o nome dele. E todos os desafios da vida remota, né? Hoje mesmo ele estava aí, tadinho, estava taquicárdico por causa da dificuldade de entrar na nossa live da Bahia, né? Onde ele está isolado. Alexandre Seco, nosso querido sócio, fundador da análise editorial. O Seco estudou mais que eu, gente. Então ele vai me ajudar, porque além de jornalista, ele também é bacharel em direito. Então quando a gente vai tratar de assunto muito sério, ele tem que estar presente. Eu queria passar primeiro a bola para a Sandra, falar um pouquinho dessa experiência de distanciamento e como é que a Via Varejo vem lidando com os seus colaboradores, que não são poucos, né? Nem só os diretos dela que passam de 100, mas o da rede toda. Bom, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer, Silvana, Alexandre, pelo convite de estar aqui com vocês. A gente debateu um pouco esse tema, que é tão relevante nesse momento. A gente teve uma experiência, assim, bastante relevante na Via Varejo em relação à pandemia, né? Eu estava comentando um pouquinho antes da gente começar, que um pouco antes da gente receber os decretos, né? De fechamento, enfim. A Via, logo que teve ciência da pandemia, tomou a medida de fechar as suas lojas. São mais de mil lojas, né? Físicas. A Via Varejo, para quem não sabe, é a empresa que controla as marcas Ponto Frio, Casbahia, tanto no físico como no e-commerce. E também a Oestra.com e-commerce. E naquele momento, quer dizer, quando nós começamos a vislumbrar os efeitos da pandemia, nós tomamos a decisão de fechar todas as nossas mais de mil lojas, né? Uma decisão difícil, já que somos mais de 40 mil colaboradores, pensando qual seria efetivamente o destino, né? Da empresa, como que a gente conseguiria manter faturamento, enfim. Mas uma decisão responsável. Naquele determinado momento, nós tomamos uma série de precauções e algumas atividades que foram implementadas foram, acho que, super importantes para que a gente passasse por esse período de forma satisfatória. Primeira coisa que nós fizemos. Nós montamos um comitê de crise multidisciplinar, que se reunia todos os dias para a adoção de medidas, pensando na saúde dos colaboradores, na saúde dos nossos clientes, pensando em como a gente poderia retomar faturamento aos mesmos níveis do que a gente tinha com as lojas abertas, entre outras situações, né? Então, montamos um comitê de crise formado por pessoas de RH, operações, comércio eletrônico, por pessoas da minha área de compliance, jurídico, enfim, os principais executivos da companhia reunidos, e, além do fechamento das lojas, algumas medidas que foram adotadas, né? Primeiro, nós colocamos as pessoas da sede em home office de forma paulatina, então, a primeira, nós afastamos um primeiro grupo, que seriam os grupos de risco. Num segundo momento, afastamos as pessoas que, para trabalhar em casa, obviamente, né? Fazer o home office. Afastamos as pessoas que tinham filhos menores de 12 anos, e, num terceiro momento, nós liberamos toda a sede para a home office. Além disso, nós mantivemos um disque saúde para todos os colaboradores e seus familiares. Então, qualquer caso, eventualmente, de suspeita de COVID, as pessoas poderiam acessar essa área da empresa para que as pessoas recebessem todo tipo de orientação sobre como proceder, não apenas em relação, a nossa preocupação não era somente com o trabalho em si, mas também com a família do funcionário, né? Porque, nesse momento, o que a gente percebeu é que houve muita, muito medo, né? Medo das pessoas em relação ao que estava acontecendo, medo das pessoas em relação ao retornar o trabalho. Então, a gente queria, efetivamente, garantir para todo mundo uma certa tranquilidade. E esse disque saúde, se a pessoa, efetivamente, comunicava qualquer tipo de sintoma, os nossos atendentes ligavam continueiramente para essa pessoa, para saber o estado, né? Dela, do familiar, enfim, e a garantia aí que as pessoas estivessem adotando as melhores práticas para evitar o mal maior. Uma terceira coisa que nós implementamos e que foi muito importante, uma comunicação constante com todos os nossos colaboradores. Para que eles tivessem ciência das medidas que a empresa estava adotando, das medidas que a empresa estava adotando para continuar ativa, né? Continuar com a manutenção dos empregos, né? Colocamos alguns funcionários em suspensão de contratos de trabalho, mediante o que a própria medida provisória acabou possibilitando. Algumas pessoas entraram em férias que já tinham férias para tirar mesmo. Então, nós tentamos fazer com que a gente tivesse o menor impacto possível no nosso quadro de funcionários. Eu digo que esse período foi um período de grande reinvenção para todos nós, né? Porque, nesse momento, surgiram ideias que talvez não tivessem surgido num período normal de trabalho do dia a dia ali na empresa. Por exemplo, no momento em que as nossas lojas foram fechadas, várias medidas que seriam implementadas pela Via para otimizar e tornar mais eficiente o nosso e-commerce foram adotadas, as coisas que seriam adotadas no prazo de um ano foram adotadas em um mês. Então, isso fez com que os nossos números de e-commerce a gente conseguisse efetivamente migrar para uma plataforma mais eficiente até do que já existia de forma super rápida. Então, eu falo que esse período trouxe realmente algumas reinvenções importantes para nós. Além disso, nós temos um grande número de vendedores em loja. e surgiu uma ideia de fazer com que esses vendedores continuassem a vender mais através das suas casas. E aí, criamos o que a gente chamava de Me Chamamos App, né? Que era uma forma das pessoas, através da sua própria rede de contato, através da sua própria rede ali do seu bairro, enfim, passar a fazer essas vendas dos produtos que a gente comercializava em lojas. Isso fez com que a empresa rapidamente retomasse aos níveis normais de faturamento. E, obviamente, assegurando a continuidade, né? Claro, da via. Por isso, eu digo que esse período trouxe para nós grandes experiências. E todos, todas as pessoas da empresa trazendo ideias, trazendo sugestões de como efetivamente fazer com que a empresa continuasse com as suas atividades. São 40 mil funcionários, são 40 mil famílias, dependendo dessa empresa, né? Então, uma responsabilidade social muito grande. Um outro ponto que, assim, que para nós foi bastante, assim, trouxe um diferencial para nós. Do nosso time, antes mesmo de começarem as decisões judiciais falando em redução de aluguéis, pessoas do nosso time levantaram, vamos lá, Sandra, por que a gente, nesse momento com loja fechada, a gente não vai conseguir uma redução dos nossos aluguéis? Então, antes mesmo de começarem a surgir as primeiras decisões, nós passamos a negociar os nossos aluguéis com os nossos locadores, conseguimos com isso uma grande redução de importante naquele determinado momento em que a gente efetivamente tinha, não tinha as nossas lojas abertas, conseguimos uma redução de aluguel, onde nós não conseguimos amigavelmente uma redução importante, nós ingressamos com as ações judiciais e conseguimos judicialmente também uma grande redução, quer dizer, ideias que vieram do nosso time interno antes mesmo disso se tornar tão público e, nesse momento, surgiram alguns outros questionamentos para a gente. A gente teve mais de 300 ações ajuizadas, mais de 300 despachos com os juízes e tudo funcionando à distância e muito bem. E aí nos perguntamos, será que a gente precisa realmente ter alguns gastos que a gente tem normalmente com viagens para fazer despachos, para fazer reuniões? Se o próprio judiciário também se reinventou e se reinventou tão bem, rapidamente nesse período? Tão rapidamente, é. Tão rapidamente? Então, assim, a gente começa a ver o quanto, claro, um período super difícil, muito difícil para todos nós, mas como esse período trouxe algumas evoluções que estão trazendo benefícios para as empresas também, para as empresas e para todos nós, inclusive em termos de qualidade de vida. Sandrinha, eu vou te interromper um pouquinho aqui para pedir a palavra do Davi, contar um pouquinho para a gente e contar o que você está vendo aí, Davi. Muito bom dia a todos, queria cumprimentá-los aqui, cumprimentar a Sandra também, o Bárbaro, tudo que ela colocou realmente vivemos um tempo onde a inovação e a velocidade de ação é muito importante. Essas medidas que ela adotou, muitas empresas para as quais nós advogamos também seguirem nesse mesmo caminho, eu acho que é um tempo onde a informação, a inovação, a empatia, o respeito ao ser humano, ele tem grande valor, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de muita politização e polemização de tudo e eu acho que essa doença, muito embora seja uma coisa catastrófica, muitas pessoas perdendo parentes, vida, algo terrível, ela, olhando para o outro lado, eu acho que ela despertou um pouco um sentimento de solidariedade, de empatia, algumas responsabilidades sociais, a iniciativa privada fez inúmeras doações para a construção de hospitais de campanha, aquisição dos respiradores e acho que isso é um lado que não pode passar desapercebido porque é um lado que traz esse aprendizado, essa cultura de contributividade que a gente não via há muito tempo, por parte da própria iniciativa privada em relação ao país, em relação às pessoas, acho que saiu aquela ideia de que basta pagar os impostos para estar fazendo a sua parte, acho que isso foi algo muito positivo. Tomara, tomara continue, que eu acho que é uma coisa que precisa manter. realmente deve vir para ficar. Exato. No nosso escritório, nós também tivemos uma iniciativa de dia 13 de março, salvo engano, quando começou essa história do distanciamento social como uma coisa mais efetiva, nós imediatamente afastamos também todas as pessoas, foram todos para o office, fechamos literalmente o escritório e funcionou de forma absolutamente positiva esse afastamento, as pessoas tiveram um nível de responsabilidade e comprometimento impressionante, me trouxe, falo até de público aqui, muito orgulho na postura de todo o meu time. E eu vi as empresas também agirem dessa mesma maneira. E agora a gente chega num ponto de reflexão em relação à retomada das atividades. Isso é que deve ser feito com uma certa parcimônia, porque você não pode expor as pessoas que tenham parentes, que estão dentro de grupos de risco, a uma retomada que não seja seletiva. eu acho que independente de como a gente vai agir dentro dessas particularidades, também há que se ter uma obediência a certas normas, a certas portarias, a certos decretos que foram emitidos pelo poder público, porque a não observância de várias dessas normativas pode inclusive trazer responsabilização criminal para os gestores das empresas. Existem dois ou três crimes no Código Penal que disciplinam bem essa questão. Você tem a situação onde você expõe a perigo a vida ou a saúde de outro, isso é um crime previsto no Código Penal, você tem um crime também que regula a situação onde não são observadas as medidas decretadas e disciplinadas pelo poder público para evitar a propagação da doença, então você não observar isso pode trazer uma responsabilização criminal. As empresas de grande porte elas têm uma área médica que está ligada à saúde ocupacional e a não notificação de indivíduos contaminados também pode trazer responsabilização criminal ao médico dessas dessas empresas com o corpo médico, então existem uma série de particularidades que devem ser observadas nessa retomada para evitar inclusive o risco de responsabilização criminal para os gestores. Perfeito. Vamos conversar bastante aqui sobre esse ponto de vista também porque é um ponto de vista que vai além da questão trabalhista, né? pode dar algum trabalho aí para o pessoal. Seco, queria te ouvir um pouquinho e queria que você passasse a bola aqui para a Sandra. Legal. Sandra, Davi, Sil, prazer falar com vocês. Eu acho que a gente ouvir a Sandra é muito interessante porque mostra uma vibração dentro das empresas para se manter atuando para se manter num ritmo normal e mostra as pessoas dentro dessas empresas colaborando fazendo coisas novas ou seja, se adaptando a um mundo desconhecido. Na outra ponta eu ouço o Davi que traz uma realidade que é toda essa agitação que a Sandra mostra vai se encontrar com a realidade da legislação brasileira. Enfim, esse é um encontro inescapável, né? Toda essa toda essa maleabilidade que de certa forma a gente teve que empregar para sobreviver a esse momento. Enfim, vamos ter que se encontrar com a lei. E a gente sabe que a produção de leis no Brasil ela é lenta, ela é por vezes inadequada e raramente responde as necessidades que a gente tem, né? Então eu acho que, enfim, quero menos falar e mais ouvir falar, mais ouvir vocês falarem a respeito desse choque que eu vejo aí que tem data marcada para acontecer, né, Sandra? Não sei se você concorda, claro, mas enfim, esse conflito é um pouco assustador. Eu concordo, eu acho que na verdade, assim, acho que o primeiro ponto é entender se as empresas vão voltar da mesma forma que elas estavam antes da pandemia, porque com um pouco do que eu falei no começo, com tudo isso que aconteceu e rapidamente as empresas reinventaram, surge uma dúvida, será que a gente efetivamente, por exemplo, pensando, pensando, vou separar o mundo lojas, né, no nosso caso, e o mundo sede, será que a sede precisa voltar da forma como voltou, como trabalhava antes? Talvez não, né? Então nós estamos pensando nisso, se realmente haverá necessidade de ter todo mundo sentado ali numa determinada mesa, dentro da empresa, talvez não, então acho que esse é um ponto importante, ainda mais se conjugando com todas as responsabilizações que temos hoje e que, obviamente, serão cumpridas, mas será que precisa? Se estamos trabalhando tão bem à distância, essa é uma avaliação que faremos, né, estamos fazendo nesse momento. E em relação às lojas, quer dizer, abrimos, né, já estamos abrindo também paulatinamente as nossas lojas, de acordo com as autorizações que vêm, que vêm do poder público e com toda a segurança necessária, e efetivamente isso tem sido cumprido. Nós temos, dentro da nossa área de compliance, a gente tem, obviamente, checagens rotineiras, o nosso RH faz checagens rotineiras, eu faço checagens rotineiras, eu vou até as lojas para checar se efetivamente todas as normas, todas as seguranças estão sendo cumpridas, distanciamento, de medição de temperatura, de aplicação do álcool gel, todas as medidas de limpeza estão sendo adotadas, porque realmente é um novo mundo, é uma nova realidade, e temos que nos adaptar a isso, no nosso caso já estamos adaptados, e qualquer sinal de que algo não funciona bem é interrupção imediata, então, é uma realidade, é a nova realidade, né, acho que ao invés de se debater contra isso, a gente tem que se adaptar, e isso vai trazer o bem para todos. Quando a gente fala, obviamente, de responsabilização, e quando o Davi menciona, né, a questão da responsabilização criminal, surge para mim sempre a questão, como é que você comprova, né, que a pessoa, se você tomou todas as medidas, de repente aparece alguém com o Covid, como você comprova onde a pessoa efetivamente contraiu, né, o vírus, esse é um ponto relevante, eu vi algumas decisões judiciais na área trabalhista sobre isso, né, falando que as empresas seriam responsabilizadas, enfim, mas como é que você comprova? Como é que você comprova a autoria? Como é que você comprova o nexo causal? Onde a gente, onde a gente chega, né, porque é muito difícil, se você adotou todas as práticas, a gente consegue limitar o nosso espaço de atuação, mas as pessoas vão para as suas casas, as pessoas podem não estar, eventualmente, não estar cumprindo com as regras de distanciamento que tem sido que são objeto de orientação, então, como você faz isso? É uma dúvida que eu tenho, né, como vamos lidar com essa nova, se isso realmente evoluir, como que vamos lidar com esses dois, com esses dois itens, né? É interessante, e o David estava falando ontem para a gente, Sandra, na conversa prévia que a gente teve, uma, estava pensando, né, David, junto com a gente, e você citou aquela situação da fake news, por exemplo, lembra? O cara está chegando lá na empresa, relata, relata aquela, aquela ideia, para a gente, porque eu acho que é bem interessante. Eu acho que as preocupações que a Sandra coloca são absolutamente legítimas, e elas vão se materializar na prática em problemas que vão suscitar uma ginástica muito grande para ser contornados. E vão surgir muitas situações, muita casuística, que é absolutamente fora de qualquer métrica, né? A gente estava pensando em algumas situações, já ouvi algumas que aconteceram, ofereceram, por exemplo, um funcionário de uma indústria que ele ia da casa dele para a indústria de bicicleta, e foi com o sol pegando no rosto e pedalando, quer dizer, chegou na porta da unidade quando foram medir a temperatura dele, naturalmente, pessoa andando de bicicleta com o sol no rosto, a temperatura que foi captada ali pelo termômetro digital estava mais elevada, aí não quiseram deixar que essa pessoa ingressasse na unidade, e aí começa aquela discussão na portaria, ele dizendo, olha, mas eu não tenho nenhum sintoma, eu não estou espirrando, eu não estou com tosse, não, mas a sua temperatura está elevada, não, mas é o sol, eu vim pedalando aqui para a fábrica, e aí começa aquela discussão na portaria e um indivíduo, hoje tem 200 milhões de pessoas com uma câmera na mão, com o celular, pega, filma essa discussão, a pessoa querendo entrar e aí divulga nas redes sociais dos colegas de unidade e tal, que o sujeito queria entrar e contaminar todo mundo, é um maluco, é um maluco, está aqui contaminar a gente e tal, brigando lá na portaria, quer dizer, criou um cenário de difamação, né, em relação a essa pessoa em cima de uma coisa curiosa como essa, a pessoa não estava doente e surgiu essa situação. Bem, outras coisas que eu já ouvi são muito curiosas, né, por exemplo, funcionários que trabalham em plataformas marítimas, né, eles têm que fazer um distanciamento, um isolamento, uma quarentena para que possam, então, seguir para essas plataformas que estão por um bom tempo, ao remoto, né, no meio do oceano, ali. E essa pessoa está isolada num hotel e, de repente, ela quer sair do quarto, né, sair dali onde ela está em isolamento e tem lá um segurança no corredor para evitar que as pessoas saiam, que as pessoas entrem, né, tenham contato. E aí, essa pessoa quer sair, o segurança não deixa, aí ele pega, começa a dizer que está sofrendo um constrangimento ilegal, que está em cárcere privado, quer dizer, então, veja, tem uma série de situações que a falta de consenso, a falta de empatia, a falta de equilíbrio podem acabar trazendo, né, gerando problemas graves, inclusive, de ordem criminal, né. É, tem os riscos. Falta de equilíbrio, só um ponto, mencionar uma discussão de vizinhos que eu ouvi relacionada a poder ou não circular pelo condomínio e alguém sacou a seguinte tese, mas você virou um homicida impotencial, porque você pode estar transmitindo vírus para o prédio inteiro, aqui tem pessoas idosas e você pode matar alguém. Ou seja, eu acho que o nível de bom senso para essa conversa que se exige é muito grande, né, para que a gente não entre num estado de estresse gigantesco. É, tudo que é novo gera uma dificuldade natural de interação e, num primeiro momento, a novidade, ela provoca sempre um desequilíbrio e o desequilíbrio, ele é sempre para o lado mais extremado, né, e à medida em que o tempo vai acontecendo, a situação vai sendo melhor conhecida e devidamente tratada, esse pêndulo que está totalmente descompassado, ele tende a se recuperar, né, a voltar para o centro. Então, nesse primeiro momento, tudo vai ser tratado de uma forma concorda, vamos dizer assim, né, e o judiciário, eu acho que ele tem que ter um papel, não só o judiciário, mas também o Ministério Público, tem que ter um papel de trazer serenidade para o manejo da situação, né, e o Ministério Público, por o tempo todo, propor ações criminais quando, digamos assim, chegue uma representação de um fiscal do trabalho no Ministério Público dizendo que esteve na empresa tal e não identificou que determinadas diretrizes de cautela, de segurança para evitar a propagação não estavam ali sendo seguidas fielmente. se já vier uma denúncia criminal em cima de diretores, se a Justiça Trabalhista tratar essa perspectiva da hipossuficiência de uma maneira ainda mais extremada, né, foi a preocupação que a Sandra colocou aqui, veja, todo mundo trabalha em algum, quem não está desempregado trabalha em algum lugar, entendeu? Então, veja, todas essas pessoas que não estão desempregadas e pegaram a COVID, isso vai trazer uma responsabilidade trabalhista para a empresa. Pois é, mas o STF já entendeu inclusive que o COVID, o empregado que tem um vínculo, se ele pegou COVID, é doença ocupacional, não foi isso? É, justamente essas decisões que começam a gerar uma insegurança jurídica, né, a iniciativa privada, ela não pode se substituir ao Estado através dessas situações para que a iniciativa seja obrigada a ficar pagando por tudo, né, e é um, na minha opinião, com todo o respeito, é uma decisão que pode trazer muita injustiça, né, eu acho que as decisões judiciais, elas devem trazer justiça, né, equilíbrio, agora, se cada vez que alguém pegar um COVID, isso virar uma, por tratado como uma doença ocupacional, porque aquela pessoa estava, né, a coisa fica complicada. Pois é, a gente aqui na análise mesmo teve dois casos de COVID durante o isolamento, não tinha ninguém, né, na editora já havia meses. É, tudo vai depender muito da produção de provas, eu acho que hoje não basta mais você ser honesto e parecer honesto, né, que era o que era o suficiente até algum tempo atrás, né, hoje você tem que ser honesto, parecer honesto e estar provando o tempo todo que você é honesto. Eu acho que, Sandra, eu acho que, pegando um pouco os exemplos que o David trouxe, eu acho que, acho que tem um papel que a empresa vai ter que começar a cumprir, no nosso caso a gente já cumpre, que é assim, primeiro, um treinamento muito grande das pessoas, dos funcionários, em relação a todos, a todas essas, as providências que precisam ser adotadas para garantir a segurança de todos. Então, por exemplo, eu estive recentemente num lugar em que eu cheguei no lugar e a minha temperatura estava acima do, acima do, da temperatura regular. O funcionário, super bem treinado, falou assim, a senhora fica aqui nesse canto, vamos esperar, porque eu estava andando mesmo, então eu devia estar com a temperatura maior por conta disso. Então, ele falou, a senhora aguarda um pouquinho e daqui a pouco a gente vai medir novamente, quer dizer, ele teve uma postura muito correta, de não, primeiro, não impediu a minha entrada, falou, vamos aguardar, eu falei, claro, vamos aguardar. Então, acho que tem uma, acabei entrando, porque realmente eu não estava com a temperatura elevada por doença. Então, eu acho que, assim, as empresas vão ter que começar a fazer um treinamento muito mais profundo sobre essas práticas que precisam ser adotadas, para que os funcionários tenham ciência, de que algumas coisas serão praticadas não por, não por discriminação, não por desrespeito, mas sim porque é o coletivo, né, que tem que ser assegurado. Além disso, eu acho que as empresas vão, no nosso caso, o que a gente faz, quer dizer, realmente se resguardar de todas as formas, de todas as práticas que estão sendo adotadas, para que no momento em que haja algum questionamento, mas sobre uma situação como essa, se tenha como comprovar que a empresa adotou todas as medidas possíveis, quer dizer, que naquele, naquele local, naquela situação, a empresa não, a responsabilidade não seria da empresa, quer dizer, o nexo causal não estaria ali, né, eu acho que, e ao mesmo tempo vai surgir uma dúvida, mas na dúvida, é, eu acho que, acho que aí vai o bom senso de quem vai efetivamente proferir a decisão, de avaliar, não tem histórico, né, acho que são vários elementos, todas as práticas foram adotadas, não houve nenhuma prática irregular frente a tudo que a legislação, a legislação impôs, não há um histórico, né, então, acho que as empresas efetivamente terão que ser mais cautelosas, para provar que são honestas, acho que é um pouco o que o Davi falou, a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela, para não, se eventualmente isso acontecer, ter à mão elementos que vão comprovar que realmente ela não é responsável por aquela determinada situação. Exatamente. Traz para a gente, traz para os executivos, traz para os principais executivos da companhia uma preocupação maior, e, ok, é o que teremos que fazer, e esperamos, do outro lado, a mesma, a mesma responsabilidade no momento da aplicação, né, das decisões. Eu queria só botar uma pimentinha aqui, que é assim, olha, o que a gente vê em termos de treinamento no Brasil, ainda me parece, aqui agora falando como consumidora, como cidadã, me parece ainda muito precário, porque, vamos citar, não preciso citar nomes, mas a gente já cansou de ver exemplos aí que ganharam as redes sociais, mais como o caso em que o menino chama o pai na frente de uma vitrine, esse menino é um menino negro, e na frente da vitrine de uma loja, e a vendedora sai e diz que ele está incomodando o cidadão, quando a criança negra é filha do cidadão, né, e aí começa aquela confusão nas redes sociais, porque foi um caso de preconceito, é treinamento, né, basicamente, quer dizer, a rede teve a preocupação, aquela rede de lojas, teve a preocupação, será, de realmente treinar esses funcionários para um olhar diferente? Então, eu fico pensando até que ponto a gente consegue nesse curto espaço que a gente vai ter para voltar o trabalho presencial, realmente abraçar tudo o que a gente ainda precisa aprender como sociedade, como é que vocês veem isso? Para não incorrer em crime, enfim? É, eu acho que da mesma forma que as empresas tiveram que se reinventar rapidamente para implementar medidas de segurança, as empresas vão ter que ser rápidas também para todos esses treinamentos e comprovar que os treinamentos foram feitos, que a gente não pode esquecer, né, acho que a comprovação tem que existir, né, de que os treinamentos foram feitos, as pessoas bem assimilaram, e ter a comprovação disso, existem formas de se fazer isso, eu, agora a gente não pode esquecer que existem seres humanos, né, na frente, as pessoas que recebem treinamento são seres humanos, e da mesma forma que a gente fala do bom senso, cada um tem seu próprio bom senso, e infelizmente ninguém está dentro da cabeça do outro, para determinar como o outro vai agir, você pode fazer de tudo, mas infelizmente pode existir alguém que vai, apesar de ter recebido treinamento, ter recebido todas as informações, ter assinado o treinamento, ter feito o teste de que assimilou o treinamento, não agir da forma como você espera, não são robôs, são seres humanos, e aí as empresas obviamente têm que comprovar do que realmente houve algum tipo de situação, comprovadamente, tem que adotar as medidas para que aquela pessoa não faça mais parte do seu quadro de funcionários, acho que esse é o ponto, né, medidas sejam adotadas, quer dizer, quando se dá um treinamento, normalmente, normalmente, você já sinaliza para as pessoas quais são as consequências de um ato grave, comprovado, de desrespeito, preconceito, enfim, né, o que importa é que se a empresa ela tem, por valores, rechaçar qualquer tipo de discriminação, e isso está presente, não só no treinamento, mas no seu dia a dia, infelizmente, se acontecer um ato ou outro, eu não entendo que a empresa deveria ser punida, porque nós estamos sendo seres humanos, né, mas, obviamente, a empresa tem que ter uma imagem como tal, tem que ter realmente a comprovação dos treinamentos, tem que se portar como tal, né, não basta, e acho que um ato isolado não deveria, um ato isolado, praticado por alguém, que, infelizmente, você não pode, por mais que você faça de tudo, não pode controlar, porque é um ser humano, pode ter acordado naquele dia com alguma questão, e é muito complexo, tudo muito complexo, acho que é o todo que deve ser analisado sempre, né, não um ato isolado, mas realmente acontece, e da mesma forma que, às vezes, o ato efetivamente aconteceu, muitas vezes tem situações que não são, não retratam a realidade, né, tem muita coisa que se lança na mídia que não é a realidade dos fatos, e... Bom, com as mídias sociais é aquilo que o Davi estava falando, né, quer dizer, o caso que ele traz, quer dizer, de repente, o funcionário que não estava nem doente vira um assassino potencial, como disse o senhor. Exatamente, exatamente. Por isso... Desculpa, pode falar, Davi. Não, veja, essa situação, né, que eu escrevi no começo, que a pessoa, e não se permitiu a entrada porque estava com a temperatura elevada, mas, como eu me disse, não estava contaminada. Se essa pessoa tem alguma característica, isso vai ser tratado como um ato de descansão. a discriminação acho que é uma coisa, uma das coisas mais horrorosas que pode existir, é a pessoa se sentir discriminada e uma das coisas mais hediondas é a pessoa que discrimina alguém, né, isso é uma coisa terrível e que a gente, quem sabe um dia, com a evolução, consiga eliminar. Mas, tem muita gente que tira vantagem dessa situação, né, isso também é muito triste porque isso acaba estimulando a discriminação. Então, é fundamental hoje que, principalmente nesse aspecto de treinamento, a informação é uma das coisas mais valiosas desde que o mundo é mundo. E o treinamento é uma forma de passar a informação. Só que, quando você faz um treinamento, esse treinamento, ele precisa ser seguido. primeiro você tem que avaliar e alterir ali o nível de aderência ao treinamento. E a partir do momento que o treinamento foi dado, foi bem executado, tem que ter uma política de consequência também para quem não obedece o treinamento. porque a desobediência ao treinamento, ela não gera um ônus só para quem desobedece o treinamento. Gera um ônus e um risco e um perigo para quem está no entorno daquele indivíduo, né. E o grande problema na minha opinião hoje, né, essa coisa das fake news, essa coisa média de colocar qualquer má informação, disseminar coisas que claramente não são positivas, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso sociologicamente, historicamente. Será que só abrindo um parênteses aqui? Quer dizer, daqui a 10 anos, eu fico imaginando um filho nosso fazer uma pesquisa escolar sobre algum fato agora da Panembia. Quer dizer, vão ter tantas e tantas e tantas versões, entendeu, absolutamente e diametralmente opostas que quem não viveu a situação não vai saber o que é verdade e o que não é verdade. A gente já não sabe. Então, é fundamental que haja um pouco mais de responsabilidade social no tratamento da informação, porque a desinformação, hoje, não existe mais o direito ao esquecimento, para nada. Tudo está escrito na pedra com letra de fumo. Daqui a 50 anos, essa desinformação que circula e que causa muito malefício vai fazer parte da nossa história. A gente vai perder a nossa história e vamos passar a viver uma história, porque são versões e as pessoas escolhem no que acreditar quando elas não sabem o que de fato aconteceu. Isso é terrível, porque no ambiente de politização, polemização e polarização extremo que a gente passa a viver, isso tudo ganha um cenário de gravidade muito grande. E agora a informação, o treinamento num aspecto de saúde pública é algo que faz diferença para a vida, ou seja, para ter a vida, para salvar uma vida. As pessoas não podem escolher no que acreditar por questões ideológicas quando isso traz um risco para a vida humana. Mas é muito importante. Talvez os treinamentos consigam desmistificar uma série de inverdades e desinformações para que as pessoas tenham mais segurança. Quer dizer, então vocês concordam que o treinamento seria, além, claro, das medidas todas, práticas, objetivas que as empresas estão implementando, o David disse que quem acompanhado isso em seus clientes. Sandra disse que também a Via Varejo está implementando. Então, treinamento vai ser a diferença, vai fazer a diferença nessa questão aí das imputações possíveis? Eu acho que não só o treinamento, treinamento, comunicação constante, eu acho que levar o conhecimento para todos, porque todos nós temos uma série de desconhecimentos em relação a essa situação como um todo. Então, acho que levar o conhecimento, não apenas por treinamento, mas por comunicação constante com os colaboradores faz toda a diferença. Isso tem que ser feito pelas empresas, isso dá resultado. Quando você tem informação, você, de alguma forma, isso assimila, isso acaba sendo praticado. E como é que vocês fazem lá na Via Varejo para chegar nessas 10 mil lojas, nessas mil lojas que vocês têm lá na porta? Bom, é comunicação interna pela mídia, comunicação e aí online mesmo, as reuniões que acontecem regulares, as reuniões regulares que acontecem entre os regionais com seus liderados, nós temos reuniões semanais com a nossa diretoria executiva, então assim, onde a gente debate esses temas, então a comunicação é constante, é constante, nós somos bombardeados de comunicação o tempo todo. Isso faz diferença. Consegue garantir esse olho no olho? Sim, sim, conseguimos sim. Nosso Davi deve ter tido problema lá com a comunicação dele, mas ele está voltando, viu gente? Ele já está aí ligando de novo. mas realmente é um tema de preocupação, é um tema de preocupação para todos nós e virou realidade, né? Virou realidade. Virou realidade. Então, ao invés de se debater, ao invés de se debater, tem que agir, né? Tem que agir. Só fazendo um parênteses, a gente espera que esse tipo de discussão esteja ocorrendo também do lado do poder público, né? Eu até acho que a gente tem visto sinais positivos, a gente estava num debate dias atrás sobre a LGPD e a LGPD, ela traz mecanismos de valorizar quem está tentando se adequar. Então, eu acho que é uma legislação menos draconiana, não é? Ela, enfim, favorece a tentativa num ambiente de novidade, num ambiente em que a gente não sabe lidar com as coisas ainda. Então, eu acho que a gente tem ouvido falar muito de negociar contrato, negociar isso, negociar aquilo. Talvez essa necessidade empurre o poder público para uma visão um pouco mais maleável. Enfim, ninguém quer que funcionário público prevarique, mas, enfim, eu acho que há um espaço ainda para que as decisões sejam tomadas de forma mais, menos punitiva e mais construtiva. Eu não quero acreditar que a gente esteja num mundo tão cruel que essa situação não vai ser vista com mais valiabilidade. Se eu puder fazer um adendo, eu vejo, eu comentei um pouquinho no começo, eu vi uma, assim, uma reinvenção do judiciário bastante grande nesse momento de pandemia. A gente teve, como eu falei, a gente acabou fazendo esses despachos todos online, um atendimento super pronto, super, assim, próximo. Nós conseguimos, assim, falar com uma quantidade tão grande de juízes que talvez presencialmente a gente não conseguiria. E todos, assim, receberam super bem e de forma muito rápida, né, as demandas, obviamente, para o despacho, não estou falando das decisões, efetivamente, mas, assim, nós tivemos realmente uma super boa entrada com o judiciário no momento em que para eles, para o judiciário também foi um momento de reinvenção. E o que eu vejo é que em todas essas novas legislações que são editadas, existe sempre um período de adaptação. Então, eu concordo com você, Alexandre, eu acho que tem uma maleabilidade, uma maleabilidade correta, né, dentro, obviamente, de compliance, mas, assim, entendendo o momento das empresas, eu enxergo com bons olhos isso, eu enxergo com bons olhos esse posicionamento, quer dizer, muita coisa vem sendo editada, a gente passa o dia analisando novas leis, mas existe sempre uma intenção de um período de adaptação para as empresas, para os contribuintes, então, eu acho que nós estamos num caminho de equilíbrio, estamos começando a ter esse caminho de equilíbrio, na minha visão. nossa, será que a Covid fez isso com a gente? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim, né? Meus queridos, olha, nós temos dez minutos aqui para a gente ir chegando nos finalmente, então, só para avisar, tá bom? Tá bom, a gente já está se encaminhando aí para o final, a conversa está muito boa e eu acho que a gente podia continuar a tarde aqui, mas, infelizmente, o que você diria, Davi, sobre essa visão da Sandra, que é quase otimista em relação a... Eu sou super otimista, sempre. Eu sou super otimista, sempre. Eu gostaria que eu fosse tão otimista e tivesse ergando um futuro melhor aí, que, óbvio, é o que todos gostaríamos, né? De que as coisas melhorassem e acho que a chave passa sempre pelo equilíbrio, pelo bom senso. Tem que entender que isso tudo é novo para todos, né? O excesso de punitivismo, como o Alexandre colocou, não é a solução para você enfrentar algo novo e desconhecido, né? Acho que tem que se dar para a iniciativa privada um espaço de adaptação, né? A esse novo normal, como se diz por aí, porque, se não, essa ideia de só punir, de processar, de, sabe, querer trazer um cenário de criminalização para tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito exagerada, né? Eu lembro que nos anos 80, a gente brincava que tinha uma propaganda que dizia o seguinte, era a do pro-álcool, né? Carro-álcool, um dia você vai ter um. Que vai ter um. É verdade. Um dia você vai responder a um, né? Claro que a gente leu isso na literatura, né, Davi? Ninguém aqui viveu esse tempo, né? Então, assim, é muita, está tudo muito criminalizado e as coisas são tratadas com um extremismo muito grande, né? É, tem bons moços contra os bonzinhos versus os malzinhos, né? É, e você ser diretor de uma empresa, sentar na cadeira de presidente, não pode ser, você não pode te tornar um alvo, né? Isso é muito complexo, né? Não pode ser uma profissão de risco você ser um diretor estatutário, você sentar nessa ou naquela cadeira, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de bom senso e equilíbrio no trato legal das questões. Eu vou precisar pegar esse gancho, Davi. Sandra, você está lá sentada em três cadeiras, mais ou menos, e tem ainda o conselho, né? Você se sente um alvo? Olha, é claro que existe uma preocupação pessoal, mas eu na verdade o fato de eu estar nessas posições me dá mais tranquilidade, porque eu sei o que está acontecendo, eu estou vendo o que nós estamos fazendo e eu tenho e eu tenho a possibilidade de direcionar e de fazer implementar. Então, eu não me sinto com essa preocupação nesse nível, na verdade, eu me sinto empoderada para fazer as coisas acontecerem, eu me sinto feliz de estar nessa posição e poder contribuir com a mudança, né? E poder implementar, sim, a mudança. Acho que isso me dá mais tranquilidade, saber que eu estou ali e que eu posso efetivamente fazer a coisa acontecer. Você vê, Davi, essa mulher é otimista. Eu sou sim, eu sou sim, porque eu tenho participado de muitos diálogos com o poder público e eu percebo que muitas vezes o que falta é o conhecimento do que acontece no dia a dia das empresas. Quando você leva o que efetivamente acontece, o quanto é difícil implementar, às vezes, uma determinada situação, existe ouvido, existe ouvido, existe ato para tentar ajudar. Pelo menos a minha... Sandra, mas aí a gente vê aquele desembargador em Santos fazer aquela cena horrorosa. Mas sabe o que eu acho? Da mesma forma que a gente não pode julgar por um ato isolado dentro da empresa, não pode julgar por um ato isolado também em outras situações. Sem dúvida. E o que eu vejo da minha experiência pessoal e, obviamente, eu respeito a experiência de todos, mas da minha experiência pessoal, todas as vezes que eu peguei a minha bolsinha, a minha pastinha e sentei na frente do poder público para explicar como é que era difícil implementar uma determinada situação em mil lojas, as pessoas pararam, me ouviram e a gente saiu com uma boa composição. Então, eu acho que, da mesma forma que do lado do poder público tem que não existir o preconceito, no sentido de preconceito mesmo, de que as coisas não serão implementadas da forma correta, do nosso lado, a gente também tem que tirar o preconceito de que ninguém será ouvido. Eu sempre tive bons exemplos, sempre trabalhei em grandes empresas do varejo e toda vez em que eu pude fazer isso, eu tive bons resultados. Então, eu acho que, eu acho que, indo com um bom plano de trabalho, uma boa explicação, mostrando os impactos, as coisas andam, é o que a gente chama da era do diálogo, que a gente fala sempre. Então, esse é o meu exemplo, é o meu exemplo. Espero que eu fique muito bem sucedido assim, espero. Que bacana, que bacana. O Brasil, ele vive uma situação, as empresas, elas estão inseridas, a gente nunca esquece, no Brasil. Eu lembro que até não faz muito tempo, muitas empresas, o Ministério Público do Trabalho, pegava no pé das empresas fortemente, porque elas não cumpriam a cota de contratação de pessoas com deficiência. E eu lembro de conversar uma vez com um executivo, me disse, olha, mas o fato é, eu não tenho calçadas, as pessoas não conseguem, do ponto de ônibus que é acessível até a empresa, não há uma calçada que ela possa atravessar e chegar aqui em segurança. Eu preciso reformar as calçadas em volta da minha empresa. Então, a gente vive, se depara com situações muito complexas, um empresário querendo seguir as regras, querendo atuar e do outro lado, ele está dentro de uma cidade que não tem condição para as pessoas circularem. Então, eu acho que a gente vive um conflito que exige que se converse para resolver, não há outra saída, a lei não vai resolver esses problemas, não existe um código escrito que quando não tiver calçada você está liberado para cumprir as exigências de contratação de pessoas ao ver. Davi, fala as suas últimas palavras para nós. Mas eu vou continuar a ver. Não, para nós aqui, pelo amor de Deus. Sem Covid. Não, queria naturalmente agradecer a oportunidade, foi ótimo conversar com todos vocês, ouvir a experiência da Sandra no enfrentamento dessas questões delicadas e é um universo muito grande no qual ela opera aqui essas questões e pedir que todos procurem seguir ao máximo as medidas de cuidado e preservem suas vidas acima de questões ideológicas ou da polarização. É isso de deixar com a mensagem final. E a Sandra, qual é a mensagem que você deixa para a gente, Sandra? Primeiro, quero agradecer também por esse debate, acho que foi super enriquecedor para mim. Eu também, aprendi um monte. Eu também. Eu também acho, quer dizer, acho que a gente tem que, minha mensagem final é, do nosso lado, a empresa, a gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, tudo o que a legislação determine mais, o que tiver ao nosso alcance. Esse momento é um momento, diferente para todos nós. Temos que fazer muita troca de experiências, a gente participa de vários grupos em que um aprende com o outro, tem que ter muita humildade nesse momento. Acho que a minha mensagem final é essa, muita humildade, sabe? Porque, na verdade, quando a gente começa a conversar, a gente percebe o quanto a gente ainda tem a fazer, o quanto a gente não sabe. Então, a troca de experiências como essa, por exemplo, de hoje, enriquece a todos nós, né? Temos que ter muita humildade com o outro, né? Acho que é essa a minha mensagem. Ó, eu vou deixar uma mensagem também, porque é o seguinte, a análise editorial faz rankings, além de levantar muitas informações e produzir dados e tal, e não é à toa que esses dois que estão aqui hoje com a gente são mais admirados, né? Como advogado na sua área e como advogada corporativa é mais admirada entre os seus pares, né, Sandra? Eu fiquei com muita alegria e um orgulho enorme de poder fazer parte desse universo, porque nem estudei, né, gente? Fiz jornalismo. Então, estudou bastante, na verdade. Ah, jornalismo tem várias cadeiras, tem medicina, tem engenharia, tem direito, tem tanta coisa. Muito obrigada, gente. Obrigada. Fala um tchau, Cê. Obrigada por tudo. Obrigado para todos. Vamos, como o Davi disse, cuidar da vida, no bom sentido, é claro, né? Obrigadão, gente. Obrigado, Sandra. Obrigado, Davi. Obrigado, Cê. Foi muito legal. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Um abraço. E saúde. Saúde, amém. Tchau, tchau. Tchau.